Muito bem pessoal, eu sou o Maito e sejam bem-vindos para mais uma notícia aqui no canal. Se você gosta desse canal, mas ainda não é inscrito, não perca o seu tempo, se inscreva. Você que é novo, se inscreva também. Deixe o seu like, ative o sininho para receber a notificação, porque tem muita coisa bacana para falar aqui. Motosport 8, tem novos jogos disponíveis no Game Pass, jogos para o Series X. Vamos lá, porque hoje o vídeo está caprichado. Em outras notícias, a formação recente do maior misturado no recorde tem provocado a climatização. Uma notícia que chove a gosto de todos, pois quanto mais podemos jogar, mais jogos tendo serviço, mais podemos desfrutar. Cara, quase não saiu. A essência do Xbox Game Pass é a capacidade de escolher entre os jogos que você deseja, jogos que você está interessado a experimentar. E uma ferramenta para descobrir jogos que se não fosse o contrário, você nem sequer experimentaria. Você não iria comprar o jogo que você tem medo, o jogo que você não tem dinheiro para comprar. Eu sou um desses casos. Deliverance Demo é um daqueles jogos que te transporta para as realidades imersivas. Um jogo que ninguém está acostumado a jogar, nem todos estão acostumados a jogar. Mas que certamente proporciona uma experiência além do jogável. Ele é muito bem avaliado no Steam. Galera, já está disponível no Game Pass. Corre! A equipe de desenvolvimento da Wired Production confirmou isso há alguns dias e eu falei isso aqui também no canal Maito Horáza. Este jogo nos oferecerá um futuro quase apocalíptico, onde os recursos da Terra se esgotaram e a humanidade olha para as estrelas. 2.01, eu sou a Claire. Por favor confirma o contato de rádio. Esse carro... Os motoristas falam sobre suas vitórias e suas perdas. Forza Motorsport 8, fotogrametria, realmente que nome feio. Deve garantir gráficos fotorealistas. O Forza Motorsport 8 alcançará um nível totalmente novo de detalhes com a fotogrametria. Gente, é muito complicado falar isso. Espero que seja a última vez que eu fale isso. O Xbox Game Studios não só aumentou em número para 15, mas cresceu em geral. O especialista da indústria Glorybro, que é um insider da galera aí que fala muita coisa do Xbox, relata que a Turn 10 Studios agora está maior do que nunca e está trabalhando em Forza Motorsport 8. Os especialistas em jogos de corrida usarão a fotogrametria para garantir gráficos fotorealistas. Para este fim, certas câmeras de medição são usadas para criar um objeto tridimensional a partir da medição da imagem gerada em um grupo de métodos de medição e métodos de avaliação. Inclusive vimos, é isso, recentemente em homenagens espetaculares da Playground Games, responsável pela franquia Forza Horizon e pelo próximo RPG em mundo aberto da Microsoft. Além disso, a Forza Motorsport 8 deverá usar um mecanismo completamente novo. Deve ser usado também na criação de gráficos de céu, cuja realidade deve ser comparável com o Red Dead Redemption 2. apropriadamente foi lançado um vídeo discutido em uma GDC 2020 Virtual Talk com o Matt Collins da Microsoft Turn 10. E o processo de criação da arte final do jogo deve ser executado a 60 fps enquanto o jogador está a 160 km. Esse vídeo está na descrição, tá galera? Não vamos esperar muito para ver os jogos do Xbox Series X, isso é bom hein galera? Series X é o próximo console da próxima geração da Microsoft que apresenta 12 teraflops de potência bruta e muito mais. Alguns dias atrás informamos que um anúncio apropriado para o videogame e possivelmente se vizesse de baixo custo aconteceria em maio. Bem, parece que o chefão Phil Spencer, chefão da Xbox né, também está sugerindo que um anúncio de jogos, jogos no plural, poderá acontecer em breve. Quando perguntado por um usuário do Xbox One sobre os planos da empresa, Spencer disse o seguinte, Não teremos que esperar muito para ver, só isso. Aí botou entre parênteses, games, ou seja, não podemos, não teremos né, que esperar muito para ver jogos, disse Phil Spencer no Twitter. Vai ser interessante a diferença visual né, comparada com o Xbox One X e o Series X né. No entanto, o verdadeiro teste será ao comparar os jogos do Playstation 5 com o Series X. O Playstation 5 usa a tecnologia de overclock, mas a sua leitura é básica de 9.2 teraflops, ou seja, o Xbox One Series X na verdade, o Xbox Series X tem bastante vantagem. Praticamente 3 teraflops a mais, né, quando se trata de desempenho bruto. No entanto, o SSD do Playstation 5 parece ser mais rápido, que pode resultar em tempos de carregamento mais curtos. Cara, para mim os dois vão ter o mesmo tempo, porque não adianta ter só um SSD. Você tem que ter um componente, é igual você ter um PC. Não adianta você ter um computador que tem tudo, tudo de bom, mas tem uma placa mãe, uma placa de vídeo na verdade de 2 gigas. Não vai rodar nada, não tem jeito, vai rodar poucos jogos, né. Então vamos ter uma surpresa. Vamos ter um sonho que não está sob controle. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, fui!